Boa noite pessoal, chegou um super lote de notebook hoje, eu chamo de lote econômico. Cada notebook desse é um Intel Core i5 de segunda geração com tela de 12.5. Para você que está precisando ir para home office, para trabalho de faculdade, chegou a hora de você adquirir a sua super máquina. Notebooks aqui estão bem conservados, está vendo? Pouquíssimas marcas de uso. Esse notebook aqui pode ser seu, o valor de cada máquina dessa é apenas R$ 1.200. Se você mora fora de São Paulo, você pode pagar para mim via link Mercado Pago, e eu envio para você via Sedex. Se você mora aqui próximo de São Paulo, é só retirar comigo, ok? Pessoal, esse lote hoje está imperdível. O valor aqui é apenas R$ 1.200 cada unidade. Tela dele é de 12.5 polegadas, notebook pequeno, fácil de transportar. Ele possui entradas aqui, duas USBs na parte de trás, possui uma USB na parte lateral aqui e DisplayPort. Cada notebook aqui possui saída de DisplayPort. Se você quer adaptar, por exemplo, você quer adaptar o HDMI, você pode comprar um adaptadorzinho que custa em média R$ 35 a R$ 40. Pode adquirir em qualquer loja de informática ou até mesmo Mercado Livre, OLX, você encontra esses dispositivos aí. Pessoal, se você está precisando do notch, está aguardando chegar um preço legal, chegou aí para você um preço bem acessível. Por apenas R$ 1.200, você pode estar adquirindo um notebook seminovo HP modelo 2560p e 5 segunda geração, ok? Vai com 4GB de HD, desculpa, 4GB de memória, 250GB de HD. Se você quiser melhorar um pouquinho, é possível fazer a mudança muito fácil, porque se trata de notebooks corporativos. A carcaça dele é em alumínio, alumínio escovado, toda em alumínio na parte de trás, a base também, tela de 12.5, certo? Esses notebooks aqui estão hoje disponíveis e você pode me chamar para conversar. Já tem gente me chamando já, já foi vendido umas 3 unidades já hoje, antes de eu publicar. Eu estava com 6, restaram apenas 3, tá? Você que está precisando, me chama para conversar, ok? Chama para conversar, meu contato vai estar na descrição. E inscreva-se no meu canal também para sempre estar recebendo aí as novidades que eu estou publicando, ok? Tem no meu site também alguns notebooks de outros modelos, tá? E marcas também, trabalho com Dell, Lenovo e HP. Apenas máquinas corporativas, máquinas para trabalho, máquinas de verdade, ok? Pessoal, esse é o vídeo de hoje, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever em meu canal, deixa seu like, comenta lá, tá bom? Até mais!